Boa tarde, uma ótima sexta-feira pra você aí de casa, tudo bem? Estão se cuidando aí, família, tudo ok? Então tá bom, vamos lá começar mais um SBT e você, final de semana tá quase começando aí, né gente? E hoje tem um assunto muito importante que eu quero que você preste atenção, que é sobre a dengue. É isso mesmo, gente. O Daniel vai dar dicas pra gente de como evitar os criadores, prestar atenção em todos os cantinhos dentro de casa, porque os números têm aumentado muito aqui na nossa região, tá? A gente vai falar sobre isso, sintomas da doença e como se cuidar também. E é claro, é sexta-feira, tem muita coisa boa, tem o nosso quadro Sextou em Casa com dicas legais pra você aproveitar seu final de semana sem se desproteger. E lógico, a gente também fica por dentro de tudo com ele. Tem Beck na TV. Aê, que coisa boa, né gente? Beck, você tá fazendo tanto sucesso, eu recebo tanta mensagem dizendo Ai, que delícia, que delícia ver o Beck na TV. Que bom, fico muito feliz. Você sabe que é um prazer imenso estar aqui contigo toda sexta-feira. Gostoso, né? Gostoso. Dando um refresh aí nessas notícias tão tensas que a gente tem. Eu sei que você é um cara super cuidadoso, eu sei que você só sai de casa pra vir aqui e quando você precisa fazer um trabalho pontual e mesmo assim se cuidando muito, né Beck? Muito, exatamente. Eu acho que esse é o nosso dever, né? Passar pra quem tá em casa todos esses cuidados que a gente tem que continuar mantendo, né? Até porque falei agora com o doutor que se a gente corre do Covid, dá de frente com a Deng, entendeu? Então a coisa tá muito séria. É verdade, gente. Não é só notícia de famoso e fofoca, gente. Nós temos que, entendeu? Essa fatura chegou. Exatamente. A gente quer que você em casa se cuide e fique sempre bem, né? Sempre com o coração em paz aí, porque é o que eu sempre falo. A gente reclama, reclama da vida, mas quando a gente tá com saúde, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue correr atrás de um novo emprego, a gente consegue ter ideias, a gente consegue ligar pras pessoas, a gente consegue fazer as coisas. Quando a gente não tem saúde, a gente não consegue. Então seja Deng, até uma gripe derruba a gente, né Beck? Não é? Se puder, fique em casa, realmente. Se puder, que tem um monte de gente que precisa trabalhar e se virar, porque a coisa é nesse aspecto. Enfim. Quem tá trabalhando, siga todas as recomendações aí, né? Bom, vamos lá. Gente, que babada é essa da realeza, Beck? Menina, você vê que a gente tá falando aí faz quatro semanas que a gente só fala de The Crown. Então... Que é a série televisiva, né? Isso. Mas o babado tá maior, né? A vida real. De repente, Brasil, de repente, Príncipe Harry, que não tem nada a ver com a série, tá? Isso é real. Sim. Príncipe, aliás, real, né? Duplamente real. Duplamente real. Real, real. Príncipe Harry e essa esposa, Meghan Markle. Meghan... Meghan Markle. Meghan Markle. Linda maravilhosa. Porque o meu inglês é britânico. Cê se hará. Adoro. Deram uma entrevista pra Oprah no domingo passado, na CBS. Essa entrevista, ela tá repercutindo geral, cada dia sai um fragmento, tá? E um dos piores momentos dessa entrevista foi que Meghan, Mira, revelou pra Oprah que a realeza, nisso, né? A vó Betinha, a rainha, eles ficaram preocupados com o tom da pele que o bebê teria. Gente. Este bebê é Arch, filho de Harry e Melian. Mas, gente, que sabe o que a gente tá... Há racismo na realeza? The Crown mostrou isso, Mira? Imagina, imagina, né? Mas essa entrevista foi bombástica, né? Bombástica. E ainda mais com a Oprah, maravilhosa, né? A Oprah ganhou apenas 10 milhões de dólares. Não é? Tá, querida. Assim, assim, assim. Pra fazer esta entrevista, não sabemos quanto o príncipe e Meghan tenha ganhado. Como que pode, né? A vó Betinha já se anunciou. A vó Betinha. Já se pronunciou. Tá? Não pense que não lascou na coroa dela, não, Brasil, porque a coisa pegou. Obviamente, né, que eles iam se manifestar. O que que ela falou? Falou que esse caso é, né, o caso de racismo, as revelações em si, elas vão ser extremamente investigadas, porque, imagina que isso possa acontecer. A família real britânica, aquilo que a gente viu em The Crown, imagina, uma doçura, ninguém controla a vida de ninguém. Eu também acho. Ninguém escolheu a esposa de ninguém. Imagina, gente. Você que está em casa, querida dona de casa, pensando no seu príncipe encantado, reveja essa possibilidade. O Bet, eu tô meio por fora, mas ele abriu mão, né? Ele abriu mão de tudo, mas tá com uma fortuna imensa, porque Lady Di, a mãe querida, deixou para os filhos. Sim, e é fácil abrir mão assim, né? Entendeu? Mas... Você sabe que ninguém abre mão de um título, de uma realeza, se não tiver uma segurança aí pra duas ou três encarnações. Penso eu e falo por mim, longe de querer fazer confusão e desmaiar no sofá de novo. Se você fosse um príncipe beck, príncipe beck, já vi isso assim, abri mão de seu... Eu acho que a única coisa que eu ia querer acordar é aquele breakfast maravilhoso. Ah, eu também. Alguém que cuidasse do nosso cardápio pra gente comer menos torresmo e bacon, que eu amo. Se bem que eles adoram comer ovo, né? É, também, né? É, mas deve ter aquelas panquecas, coisas maravilhosas, café da manhã. Mas não sei até um ponto, eu ia ser meio ofegante também, se eu sair ficar sem fazer nada, apesar, né? Ah, não, acho que eu não ia achar ruim, não. Que essa coisa que a gente imagina do ponto de fadas é muito... É ajudar as pessoas, fazer trabalho social. Eu ia fazer uma linha bem Lady Di. É, eu também. Eu ia arrastar o Sari pelo mercado. Ai, eu também acho. Ai, ai, muito bem. Mas essas coisas não batem na porta da gente, né? Então, a Vó Betinha, né, fez essa nota. Palácio de Buckingham, na verdade, fez essa nota em nome de Vó Betinha. E eles disseram que vão investigar. E teve vários outros desdobramentos enquanto estava chegando aqui, viu? Tá, é? O Príncipe William me ligou, mentira, eu vi no Twitter, dizendo que não há racismo, gente, que de jeito nenhum, que o irmão, o Príncipe Harry, enfim, Meghan Markle, estão querendo vitrine. Aquela coisa que a gente já sabe, polêmicas. Ah, eu duvido. Eu duvido. Eles têm cara de ser preconceituados. Pô, se The Crown mostrou tudo o que mostrou, até a escolha de maridos, né? Tem cara. Eles não podiam fazer nada, gente. Não podiam casar. O outro foi embora, foi exilado. Enfim, gente, vejam The Crown neste final de semana, que inclusive a gente tem que ficar em casa, Thaís, se você não viu. Será que vai render uma nova série isso aí, hein? Penso eu que vai ter mais umas 10 temporadas. Imagina o quanto que eles não vão ganhar. Ai, meu Deus. Podia chamar a gente, inclusive. Podia, né? Só pra ficar lá, assim, jogando. Agora vamos vir aqui. Vem, vem, vem pertinho. Pertinho agora. Vamos voltar pro Brasil. Olha, você viu, querida, quem foi imunizado. Gente, que bonitinho. Imunizado oficialmente. Silvio Santos tomou a segunda dose da vacina nesta semana. Virou meme, óbvio, porque ele deu uns gritinhos aí. Acho que doeu. Esse meme aí foi um dos mais engraçados que eu vi sobre, tá? A gente separou o vídeo. Temos o vídeo. Foi no ar o vídeo aí. Para o celular. Ai. Ai. O dono do baú imunizado. Você viu que ele tava com um monte de nota de... Ele subiu o dinheiro, viu? O aviãozinho de dinheiro pra não perder o costume. Mas, gente, ele é danado, né? Saudade de um programa de auditório. Nossa, que delícia, né? Ele, putz. E que bonitinho, né? Achei engraçado ele ali. Ele ficou pelado, né? E ele vai de pijama. Você percebe que faz uns 15 anos que ele tá usando só pijama. Ele tirou, né? Ai, gente. Vamos começar a usar pijama aqui só de sexta. Olha lá, vamos ver o vídeo de novo. Olha, o celular. Ai, adoro. Ai, que bonitinho. Olha lá. Muito me identifiquei com o Silvio. Vacina. Roupa estranha, amo. Xilique pra tomar injeção, sim. Dor desproporcional, sim. E a teta caída, sim. Se você se identificar com todas essas, você bingou e retira aqui no SBT o seu prêmio. Com a Mira. Ah, não. Tá bom? Se você é o Marco X pra todas. Vai na casa do Beck lá pra você dar uma olhada. Ô, Mira, falando sério, vamos usar pijama? A gente tá falando de look. Ah, eu já tô assim bem à vontade. Cara, o teu look tá bem bonito, mas a gente podia soltar uns pijama pra fazer essa linha. Fica em casa. Como é que você fica em casa? De pijama o dia todo? Lógico. Nossa. A gente tem que se montar. De pijama. Você se monta todo dia, né? Eu me monto todo dia, mas eu me monto pro programa, gente. É? Eu chego aqui de manhã, se você cruzar comigo na porta do SBT, você não me conhece. Você não me conhece. Porque eu venho tranquila, do jeito que eu acordo, eu venho. Vamos pensar nisso pra sexta-feira? Não. Você me fala? Mas é isso aí, vai cair. Vai cair toda a audiência. O povo de casa vai ficar com trauma. Não, meu povo tá tudo em casa vendo nós de pijama, certeza. O povo quer ver a gente bonita. Põe aí, vai lá no meu Instagram e me fala se você quer me ver bonita ou se você quer me ver zoada, que nem eu chego aqui de manhã. Você soltou um look mara, hein? Você soltou um look mara? Você viu? Eu bem vi. Dos anos 70? Você tá bem... Você viu? Você tá bem coloriê. Aqui, ó, gente. Nova temporada que, ó, sangue nos olhos não é bem. Ai, ai, ó. No próximo bloco a gente vai falar sobre a dengue, tá? Assunto muito importante que eu quero que você fique ligado. Não vai achar que é bobeira, não. Ai, menina, fala da dengue de novo. Fala da dengue, sim, porque os casos estão aumentando, tá bom? E às vezes tem um criador aí na nossa casa e a gente não sabe, tá? A gente também tem o nosso quadro Cestou em Casa. Então não sai daí, não. Já voltei, gente. Corre lá pra comprar o seu título do SPCAP dessa semana pra você concorrer a esses prêmios que eu vou te falar, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio são 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio tem 200 mil pra você concorrer. E ainda o Giro da Sorte com 30 prêmios de mil reais. Então já sabe, quem mora em Prudente, Aracatuba, toda essa região, aproveite. O título custa só 10 reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 14 de março. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte pra você que tá em casa. Ai, ai, ai. Vamos lá? Informação de qualidade. Sabe por quê, gente? São José do Rio Preto vive uma preocupação antiga. O aumento no número de casos e notificações da dengue, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde, a cidade registrou nos dois primeiros meses desse ano 1.126 casos positivos da doença, tá? E 1.376 estão sendo investigados. Então, impossível não saber, né? Mas o que é a dengue? A gente vai mostrar agora pra você aí, eu tô junto com o doutor Renato aqui. Ele é o Renato Ferneda, infectologista. Tudo bom, doutor? Tudo bem, né? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Ai, ai, ai. Dureza, né? A gente ter que falar de dengue ainda. Como eu falei, super antigo, né? Há 20 anos. Hã? Há 20 anos. 20 anos. 20 anos, né? Vamos lá, vamos repetir. Mais uma vez, a gente não cansa. O que é a dengue? Bom, a dengue é aquela infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, causada por um vírus, né? Ele é prevalente na região tropical do mundo todo. Certo. Né? E a partir do depósito desses ovos em locais úmidos, né? O mosquito inocula ele e pica a gente. Tá. Antes ele era restrito às matas, mas desde que vai destruindo essas matas e as cidades vão avançando, o mosquito vai entrar nas cidades. Ele vai destruindo também, entendi. E você trouxe os números aí também, Brasil, né? Fala pra gente aí. Trouxe os números de São Paulo e Brasil, a minha colinha. Pode colar, pode colar. Bom, a de Rio Preto já foi falada, né? Esse ano o estado de São Paulo já está com 3.121. Uau! Bastante casos em São Paulo, na região metropolitana. E Brasil não saiu ainda, os dados desse ano não foram compilados. E se fizer esse comparativo que você estava falando? Em comparação com o ano passado, a gente está num ritmo parecido. A gente não teve a epidemia no passado de DEM. Tá. Ela manteve os números mais baixos, né? Que a gente costuma ter ano sim, ano não. Certo. Rio Preto, ano passado, 6.350, né? Então já estamos com 1.000 em um mês. Nossa. Vamos ver o resto do ano, né? Tá. E São Paulo teve 50.000 casos em 2020. Brasil, 1 milhão. Tá. Tá razoável. Tá razoável, nos períodos maiores, 2018, 16, geralmente oscila. Ano sim, ano não. Ah, é? A gente chegou a ter mais de 20.000 casos só em Rio Preto, né? E eu acho que é difícil a gente falar de Deng no meio de uma pandemia, né, gente? Porque qualquer sintoma que a gente tenha, a gente linka com a Covid, né? Então às vezes você tá com uma, ai, começou com febre alta, com dor no corpo. Você não vai pensar na Deng. Você vai pensar a hora que você juntar mais sintomas, não é isso, doutor? Elas estão muito parecidas no início. Tá. Essa é a dificuldade. Por exemplo, eu na minha prática, até outubro do ano passado, quando eu via pessoas, né, ou por teleconsulta, com os sinais iniciais, eu ainda não pedia Deng junto com o exame de Covid. Entendi. Depois de outubro eu tô pedindo sempre. Você começa a pedir sempre. E aí você pega, pega Deng aí, ou as duas juntas, que tem algumas poucas pessoas que pegam as duas juntas. Nossa. Que já é ruim, né? Pelo amor de Deus, né? Elas sozinhas são ruins. Aí. Junto a pessoa fica... Pensou? Pensou, Beck. Deng, Covid, não é? Muscular acabado. Tô ouvindo. Imagina, né? Aí é muito azar. Mas é muito parecido. Infecções virais. A diferença são os sintomas respiratórios, que a Covid nem dá em todo mundo. É. Diarreia é das duas. Tá. Corpo bom, olha, é das duas. Dor no corpo. Dor de cabeça é das duas. A diferença um pouco é nos famosos gânglios, ínguas, que as pessoas sentem no pescoço, principalmente. Covid é pouco. Bem pouco. E daí dá pra dar uma diferenciada. Quando tem, sugere mais Deng. E a pele, né? Tá. Mas não é exclusivo também. Isso. O Covid, a Covid tem seis síndromes clínicas. Certo. Seis tipos de manifestações. A menos comum dela é aquele vermelhão, que é a Deng também. Então dá pra dar uma diferenciada. Tem que saber muito mais Deng, a Zika. E a gente resolveu fazer o programa aqui, porque assim, nas últimas duas semanas, acho que mais ou menos uns dez conhecidos nossos aqui da TV apresentaram a Deng. Então, eu falei, poxa, vamos lá. Vamos mostrar os sinais e os sintomas pra você bater uma foto aí da sua televisão, pra você ficar esperto e também saber diferenciar na hora de ter um sintoma ou não, conversar com o médico direitinho, né? Febre hemorrágica da Deng, vamos dar uma olhada, vai voltar. Primeiro tá na clássica. É, a Deng clássica primeiro. Desculpa, tava errado. Os tipos de Deng. Não. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Deixa a produção se acertar aí. Agora foi. Sinais e sintomas da Deng clássica, tá? Que é a geral, é a mais comum, posso dizer assim? Tá, pode passar. Febre alta. Pode passar, gente. Dor no corpo. Mal estar. Dor de cabeça. As manchas na pele, que o doutor falou. E a coceira. Tudo igual Covid. Hã? Tudo igual Covid. Covid da coceira? Acho que não. Só a coceira que não. Fica vermelho, mas não coça. Agora, a Deng, ela dá tudo isso? Ou ela pode, por exemplo, dar só a dor de cabeça e o mal estar? Dor atrás do olho. Muito comum também. Tá. Atrás. A dor de cabeça tem, mas é menos frequente. É aquela dor que pesa mais os olhos ali. É, febrezinha dois, três dias. Febrezinha ou alta, né? Tá. E dor do corpo, é o principal. Então... A, a fome. Aumenta ou diminui? Sobe. Opa! A maioria. É mesmo? Esse ano, principalmente. Ah, olha aí, que coisa louca. Ninguém tá comendo. É. E como é que eu sei? Eu tô lá na minha casa, doutor. Começa com mal estar. Começa com dor nos olhos. Começa com uma febrinha. O que que eu faço? Onde eu vou? O que que eu posso... Como é que eu vou diferenciar, né? Dois, três dias. Dois, três dias. Em tempos normais, sem a pandemia, observa dois, três dias e vê se piora. Se evolui pior. Mesmo porque exame da dengue tem aquele pra fazer nos dois primeiros dias, que é ruim. Não pega todo mundo. O ideal é depois de cinco dias de sintomas. Então, se tiver bem, se alimentando mesmo. Pode ter uma analgésica, um antitérmico e água. Dengue, primeiros quatro dias, o importante é líquido. Cinco litros de água por dia. Gente, se você conhece alguém aí, ó, que tá com dengue, que pegou, né? Aproveita, fala pra ligar aqui no SBT pra você ficar por dentro aí de tudo, porque é importante. Então, legal sim. Mas quatro, cinco dias é o importante. Tem gente que fica se entupindo de água dez, quinze dias. Se você ficar esses cinco dias em casa e ficar bem, eu não preciso fazer nada. É, é bom ir procurar pra confirmar que é a dengue. Agora, com a pandemia em curso, sem sintoma respiratório, né? Apesar de se a pessoa tá bem, isola em casa, dois, três dias, porque o exame da covid do nariz, suave, a partir do terceiro dia só fica bom. É, né? Se antes dar negativo, vai ter que voltar depois de uns dias repetir. E é bom dizer que a dengue, ela não passa de uma pessoa pra outra, né? Ó, precisa ter bastante azar. Às vezes, em local com muita gente... Será que esse mesmo cara que vai pegar a dengue e a covid ainda vai passar pra alguém? Se o mosquito estiver no ambiente e picou a pessoa que tá com dengue e picar outra pessoa, também vai transmitir. Um mosquito Aedes, que não tenha se contaminado, mas pega a pessoa na fase da replicação do vírus, aí esse Aedes vai pegar também e se picar outra pessoa, transmite. É menos. Tá, mas também acontece. O principal é uma pessoa só. Pode acontecer. Agora, vamos falar um pouquinho da dengue hemorrágica. Qual que é a diferença, primeiro de tudo, da clássica pra essa hemorrágica? Diferença. Tem três estágios da dengue. A gente vai falar depois, né? Do um, do dois, do três, é isso? Ah, é o sorotipo. Ah, é o sorotipo. É outra coisa. O tipo clínico são três. É a dengue clássica, que é 80, 90% dos casos, que é esse que a gente tava falando. Tá. Depois tem a dengue complicada, que muita pessoa confunde com a hemorrágica, tá? A dengue complicada, o que que acontece? É a questão do líquido que eu tava falando. Cinco dias é suficiente, depois volte ao normal nos dois litros por dia. Por quê? A dengue faz dilatar os vasos sanguíneos. Certo. E aí o líquido começa a sair tudo do sangue, acumular entre os órgãos. Mamãe do céu. É isso que acontece principalmente, porque cai a proteína do sangue, que segura a pressão no sangue, e isso começa a acumular no meio dos órgãos, principalmente o abdômen. Pode ir pro pulmão, pro coração, pra onde quiser, mas é aquela sensação que as pessoas falam, eu tô me sentindo inchada. Entendi. Às vezes nem dá nem pra ver, mas sente. Sente. Acumula muito no fígado, na vesícula e no abdômen em geral. É por isso que é importante tomar bastante pra... A gente detecta na nutração e na tomografia. Essa já é bem complicada, que é aquela que afeta o fígado. Todas as infecções podem dar hepatite, não a dos vírus da hepatite. Sim. É infecção viral geral. É a hepatite transinfecciosa, que a gente chama. As alterações no fígado sobem um pouco, é o que tira muita fome, que dá enjoo e que tem pessoas que tem muita dor abdominal. Gente. Ano passado, foi muitos casos de dengue com esse quadro. É as pessoas que a gente precisa segurar internado, porque não come, vomita. E ninguém quer ficar internado, né? Então vamos cuidar desse maldito, desse mosquito. Isso é uma tendência que vem nos últimos três anos. Tinha pouco desses casos, agora tá tendo. De vez em quando precisa drenar o pulmão, precisa drenar o coração. Nossa, pelo amor de Deus, gente. E aí a gente precisa segurar. Cai a pressão, porque perde o líquido pro espaço. E essa é a dengue complicada. E daí vem a hemorrágica, que é a pior de todas. É. Nessa dengue clássica, complicada, pode ter só o sangramento simples. Tá. Nariz e gengiva é sangramento simples. Tá. Tem muita gente que fala que eu tô com dengue hemorrágica, porque sangrou. Entendi, e não é. Não é. É porque a plaqueta fica baixa mesmo, né? Continua sendo dengue clássica. Vamos dar uma olhada ali, ó, nos sintomas agora? Aí a hemorrágica. Dessa da hemorrágica, que é... É meio a um por cento só dos casos. Meio a um por cento? Então, graças a Deus, né, gente, que os sintomas mais leves são sintomas semelhantes ao da dengue clássica. E mais. E mais. Hemorragias, aumento do tamanho do fígado. É isso. Que é isso que você acabou de falar. É. É uma forma mais grave da forma do fígado. Certo. Ele começa a ter problemas no seu funcionamento, na coagulação, que além da plaqueta baixar e a dengue fazer esse extravasamento de líquidos, ela altera toda a coagulação pelo estado inflamatório. E é o fígado que cuida disso. E aí são os mesmos... Mas aí que hemorragias tem que ficar de olho? São os sinais de alerta que a gente fala para as pessoas observarem em casa e correr para o hospital se tiver. É. Dor abdominal, daquela outra forma, mas que não passe com os remédios. Certo. Fica com a manogésica, o piscopan, não melhora. Não passa. E sangramento onde? Urina fica vermelha. Aham. Que é sangramento na urina, da bexiga, do rim. Aham. Sangramento nas fezes, que a urina fica preta. Tá. As fezes ficam pretas. Ou vermelhos, se for vivo, mas esses sangramentos são importantes. E internos aí é mais difícil. Tosse com sangue. É muito... É sinal de dengue hemorrágica. Agora, gengiva e tal, tudo bem. Gengiva e nariz é pouca coisa. Não é hemorrágica. Esse precisa de internação. É o que a gente chama da sepse. A sepse viral. É a sepse viral, né? Quando ela fica muito grave, que ela precisa de remédio para manter pressão, precisa ficar em UTI. Com hemorragia, a sepse viral, que é a dengue hemorrágica. E lembrando que não temos vaga em UTI, né? Gravíssimo. 50% de mortalidade. Meu Deus. Vamos ver a pergunta de telespectador que chegou para você. Olha lá. Vamos dar uma olhadinha. Quem que é? A Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Ela é de Dirce Reis. Ela diz assim, ó. Oiê. Eu peguei dengue e é muito ruim. Eu queria saber em quantos dias que a dengue acaba. Só vou dar notícia ruim. Ah, meu Deus. Tradicionalmente, anos anteriores, a dengue durava, a clássica, sete dias e a pessoa já começava a ficar boa. Desde que, nos últimos dois, três anos, aumentou muito o tempo. Esse ano, praticamente, eu recebo pacientes 14 dias ainda se sentindo, ainda prostrado. Tá. Então, esse ano, duas semanas pelo menos. É isso aí. Fazer o quê, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar do mosquito. Daqui a pouco a gente vai falar também como é que a gente cuida disso tudo aí. Tá bom, gente? E ó, agora o nosso quadro Cestou em Casa, né? Porque a gente pode cestar, sim. A gente pode aproveitar nosso fim de semana, mas dentro da nossa casinha. E hoje, ó, você vai pegar umas dicas bem legais de como limpar os seus pincéis de maquiagem, que eu sei que tá tudo jogado aí, tudo sujo, né? Então, você aproveita o final de semana pra fazer essa faxina nos seus pincéis aí. Quem vai dar essa dica pra gente é o querido Alex Santana. Vamos ver? Oi, Mira! Tudo bem? Bom, Cestou em Casa e já que Cestou, eu sei que tem muita gente aí que quer fazer, dar aquele lookzinho mais especial, fazer aquele e-store super perfeito. E pra isso, a gente tem que estar com os pincéis de maquiagem todos em dia. Então, se você tem dúvida aí de como limpar os seus pincéis, vamos lá conferir como é que a gente faz corretamente e quanto pode ser fácil também pra você limpar o seu pincel. Você sabe que dependendo da manutenção e da forma que você limpa o seu pincel, você pode estragar e a gente sabe que esse é um investimento que não é barato. Então, vem comigo que agora eu vou limpar os pincéis com você. Bom, e todo mundo sabe que quando Cestou em Casa, muitas vezes você vai fazer aquela maquiagem e dá errado. Por quê? Porque o seu pincel tinha uma cor indesejável. Quantas vezes, você que é mãe então que tá em casa, sempre a filha vai lá, vai brincar com o seu pincel e aquele pincel tá com uma cor que você nem sonhava. E aí você vai com ele ao rosto e acabou a sua maquiagem. Isso não vai acontecer porque nós vamos limpar esse pincel com muita facilidade. Eu escolhi dois produtos que vocês encontrarão com muita facilidade aí em qualquer lugar. Um deles é o Cleanser. Esse daqui, gente, é o Brush Cleanser. Você encontra diversas marcas. É um limpador específico de pincel. Pra você que quer limpar o pincel de sombra, por exemplo, e precisa de rapidez e agilidade, este é o produto ideal. Basta apenas você borrifar o produto no pincel ou até mesmo no papel, tá? E você vem com ele em movimentos circulares. Olha isso. Tudo isso daqui ia ser que ia interferir na sua maquiagem. Já pensou que erro que ia dar? Você quer fazer aquele olho basiquinho e de repente, olha isso. Então, fazendo isso daqui, você pode usar o pincel imediatamente. Você não precisa esperar o pincel secar. Bom, gente, você percebe que o pincel já está 100% prontinho imediatamente pra ser usado em qualquer outra maquiagem. E o que é legal disso daqui, gente, é que ele mata 99,9% de todas as bactérias. Se você não tem um limpador de pincel e você tem acesso a um álcool isopropílico, vai funcionar da mesma forma. Mas a gente sabe que tem muitos produtos que são cremosos e bem oleosos. E esses produtos você não vai conseguir limpar com isso. Esse produto você vai limpar normalmente com água e shampoozinho neutro de criança ou até mesmo um sabonete neutro antibacteriano. Então, pra esses tipos de produtos, eu vou escolher tanto pra lavar o meu pincel de base, tá? Que ele é mais oleoso e principalmente as minhas esponjas, tá? Então vem comigo agora pra vocês verem como que funciona. Pra isso você faz uma cestinha com produto, com sabonete antibacteriano ou até mesmo um shampoo neutro. E você vem esfregando o seu pincel bem suave, gente, que você não pode fazer de forma alguma. Olha isso, tudo isso daqui vai caindo de uma base pra outra. E aí você vai enxaguando ele. Como esse produto ele é oleoso, você vai ter que repetir essa mesma coisa pelo menos umas três vezes. E voltamos de novo e vamos fazendo. Pensa só, se alguém usou o seu pincel, aqui no salão, cada cliente a gente tem que fazer isso. Ou se não, temos um pincel diferente pra cada tom. Mas você em casa, muitas vezes, você quer fazer alguma coisa diferente com a sua cor ou até mesmo manter os seus pincéis limpos? A dica que eu dou, jamais tenta secar o seu pincel. Deixa ele secar naturalmente. Porque se você vier com uma fonte de calor, como essas fibras são sintéticas, você pode estragar o seu pincel. E a gente sabe que esse pincel não custou barato. Bom, e tem muita gente que pergunta se você pode deixar os pincéis de molho. Gente, qual que é o problema? Isso daqui é madeira, cola. E se você deixa o pincel de molho, ele vai descolar o cabo e você vai perder o seu pincel. Tá? Então fica a dica também, você não deixe seus pincéis de molho. Não jogue eles todos dentro da água, porque você vai perder os seus pincéis. Bom, gente, se tem uma coisa também que a gente tem muita dificuldade em limpar normalmente, são as nossas esponjinhas, né? Essa esponjinha aqui, você tem que ter algum cuidado muito sério. Porque mulheres, vocês têm as unhas um pouco maiores. E na hora de lavar, pode ser que aconteça isso, ó. A unha penetrando na esponja, provocando um corte e assim você vai estragar a sua esponja. Então sempre lave ela com muita delicadeza, só dando pequenas apalmadinhas assim, ó. Faça carinho nas suas esponjas e o produto, toda a sujeira vai saindo de dentro dela. Ó, tá vendo? Cuidado com os seus pincéis, cuidado com as suas esponjas. E assim a gente sempre vai tendo outras, ó. Eu costumo tratar eles com muito carinho. Bom, Miriam, aí você tá vendo aí, ó, os pincéis devidamente limpinhos, prontinho pra você fazer qualquer tipo de maquiagem. E a esponja, então, gente, nem fala. Fica uma delícia. E você faz isso em casa. Gostou dessa dica? Foi um prazer, gente, de real, participar desse quadro. Então, cestou e até a próxima. Valeu, Alex. Obrigada pelas dicas aí. Acabei de ver que eu faço tudo errado. Tudo errado, viu? E, ó, esse aí é o nosso quadro Cestou em Casa com coisinhas legais, dicas que às vezes a gente vai deixando pra trás, né? E a gente pode fazer no final de semana, aproveitando que a gente tá em casa, né? Pra depois facilitar a nossa vida. Valeu, Alex. Um beijo. E, ó, no próximo bloco, o Daniel vai mostrar pra gente como acabar com os possíveis criadouros do mosquito da dengue da nossa casa. Onde a gente menos espera, pode ter um mosquitinho lá, né, gente? Ninguém quer ficar doente? Eu volto já, já. Cinco pra uma, já tô de volta. Corre lá, você, pra comprar o seu título do Saúde Cap da Semana. Vai que ainda dá tempo, você vai concorrer a esses prêmios que eu vou te mostrar, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio são 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto sorteio são 200 mil pra você concorrer. E ainda tem o giro da sorte com 30 prêmios de mil reais. Então, quem mora em Rio Preto e região tem que aproveitar. O título custa só 10 reais. O sorteio acontece no SBT aqui, dia 14 de março. Não esquece de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor. E boa sorte, tô torcendo por você aí, tá bom? Bom, e agora, o nosso querido repórter Daniel Fileto está com o Luiz Alberto Filho, que é gerente da Vigilância Ambiental, pra dar dicas pra gente de como acabar com o criadouro do mosquito da dengue. O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é. É com você, Dani. É isso mesmo, mira. Esse assunto que é tão discutido e tão importante também, sempre manter as atenções. Porque, eu já estou aqui com o Luiz Alberto, ele vai responder a primeira pergunta pra chamar a atenção. A dengue pode matar, né Luiz? Pode. A dengue é uma doença que tão só pode matar como vem matando nos últimos anos. É por causa daquela variante hemorrágica, a dengue hemorrágica? Não só a variante hemorrágica, né? Existem alguns tipos de dengue, mas a dengue é uma doença séria, e ataca alguns órgãos, ela pode não só matar como deixar sequelas. Então, é uma doença muito importante. Que precisa muito da nossa atenção pra gente combater os criadouros, né? Porque não é só a dengue que o Aedes aegypti, o mosquito, ele transmite. Também tem a Zika vírus, tem a Chikungunya, tem a Febre Amarela Urbana, né? E todas elas são importantes, é manter os cuidados, né? Isso. Esse mosquito, ele transmite várias doenças, né? E alguns tipos de dengue. O combate à doença, na verdade, ele se resume ao combate ao mosquito. A gente precisa evitar o vetor. Isso, é exatamente isso. Entendi. Aqui a gente tem algumas coisas, né? Pra gente ilustrar onde que pode ser um criador, o que que a gente pode fazer. Mas antes, eu gostaria de falar sobre a proliferação do mosquito. Ou seja, quantos ovos uma fêmea consegue botar durante a vida dela? É, durante a vida toda pode chegar até 200 ovos, né? 200 ovos, é muito mosquito. Isso, em posturas diferentes, em vários recipientes, né? E esses ovos, eles podem durar até um ano num ambiente seco, aguardando uma temporada de chuva ou até mesmo artificialmente. Mesmo em época de seca, a gente tem o hábito de molhar a planta no jardim e nós mesmo deixamos esses ovos nascer. Não necessariamente a chuva que pode trazer a germinação desses ovos, né? Isso. Agora, quanto tempo que uma fêmea pode viver? Em torno de 30 dias, é uma vida curta, mas é o suficiente pra colocar bastante ovos. Em 30 dias, a fêmea pode colocar até 200 ovos durante 30 dias e esses ovos vão virar outras fêmeas que vão... Nossa, é muito difícil, né? O combate. Por isso que é tão importante a gente combater os criadores, né? Exatamente. Então, vamos ver. Aqui a gente tem uma buzina aqui, um brinquedinho aqui, ó. É de brinquedo, mas ele pode ser muito perigoso, ele pode ser fatal, porque deixado assim, pode entrar água aqui, né? Então a gente está ilustrando que qualquer coisa, não necessariamente um vasinho, um pratinho aqui da planta, não necessariamente isso que vai ser um criador, mas qualquer coisa que possa reter a água, né? Como esse brinquedo. Isso. Na verdade, o que a gente fala pra população é que ela olha o seu quintal em geral. Porque se a gente ficar restrito a um vaso de planta ou a um ralo, vai passar alguns outros objetos que a gente não vai conseguir ver. Qualquer objeto, um brinquedo quebrado, um pedaço de alguma coisa que junte água por cinco a sete dias numa época de calor, já é o suficiente pra gente ter mosquito voando. Então, é qualquer objeto no seu quintal, dentro da sua casa, que fica exposto ou que tenha água, ele tem que ser retirado. Qualquer garrafa também, que fique aberta, sem tampa, qualquer coisa que acumular água, mesmo que a água seja suja, esteja poluída, ela pode germinar os ovos, né? Pode. Isso foi uma evolução do mosquito, né? A gente tinha muito tempo atrás, até na década de 80, a gente falava muito em água limpa. Hoje a gente não tem mais essa ideia de água limpa. Já foi encontrado mosquito em larvas, em diversos tipos de água, até na parte do esgoto, água com barro e até com produto químico. Então, não é só a água limpa que vai gerar esse mosquito. Certo. Agora, é fácil de identificar o mosquito? O mosquito, sim, né? A população até já está bem acostumada. É um mosquito rajado, né? Ele tem algumas... Isso. A gente tem aqui uma foto, aqui, ó. É um mosquito preto e branco. É um mosquito de voo baixo, que prefere ambientes escuros. Voa até que raio, assim, de distância? Até de 250 metros, né? De onde ele nasceu, você pode encontrar esse mosquito. E dá dois quarteirões, mais ou menos, né? Isso, isso. Mede de dois quarteirões. É um mosquito fácil de identificar, as pessoas conhecem bem. O Beck, que está no estúdio com a gente, ele fez uma pergunta muito interessante. Se o veneno em aerosol, ele pode matar o mosquito da dengue? O veneno, ele pode matar? Pode. Hoje, no mercado, tem diversos venenos que têm essa indicação que mata o mosquito da dengue, tá? Certo. O que a gente precisa frisar bem, a população, é que, assim, quando você mata o mosquito que está voando, esse mosquito alado, na sua casa, você só elimina uma pequena parte do problema. Porque se tem mosquito voando na sua casa, significa que tem criador próximo. Sim. Então, você pode passar o veneno, matar todo o mosquito que está voando na sua casa naquele dia. Certo. Se você tiver um criador, dentro de 40 minutos, uma hora, vai ter mosquito voando na sua casa de novo. Outros mosquitos, até 200 ovos. É um mosquito que vive muito pouco para fazer tanto estrago, né, Luizinho? Então, mira, daqui a pouco eu vou voltar para conversar um pouco mais com ele, para saber o que fazer quando a gente encontra larva, quando a gente encontra um criador, o que a gente faz para eliminar essas larvas. Isso aí, Dani. Valeu. Obrigada. Você viu, Bec, que ele falou, o spray ele mata. Sim. Mas não adianta matar só o mosquito, porque se tiver o criador, meia hora depois vai ter mosquito novo. Temos que ficar esperto para saber onde é que está o criador, né? Exatamente. Sabe o que eu pensei agora? Sabe no quê? Na hora que ele mostrou essa buzina aí? Na minha casa tem muito brinquedinho de cachorro, né? E os brinquedinhos de cachorro ficam no quintal, geralmente. Quando a gente chove, pode acumular lá também, né? Faz sentido. Faz sentido. Recolhe tudo aí, faz uma geral. É, gente, a coisa está... Né? Fazer o quê, né? Tem que se cuidar, não tem jeito. Olha só, rolou aí uma perguntinha bafafá, que eu queria que você contasse para a gente, Bec. BBB, BBB, gostaria, gente. É, o reality aí, né, que está todo mundo curtindo. Como é que foi feita essa pergunta aí sobre quem participou lá do reality, queria participar na fazenda? O que foi essa conversa? Isso daí foi um publi, na verdade, um merchan que rolou dentro da casa, com a participação da atriz e humorista Ingrid Guimarães. E ela meio que não estava no script e perguntou para uma das participantes, que é a Viih Tube, se ela trocaria o BBB pela fazenda. Que a fazenda, a gente sabe, é o reality da Record e o BBB da Globo. Criou-se essa saia justa, ela levou uma bronca, Ingrid Guimarães, né? Pelo ponto que a gente brinca que a gente está com o ponto no vivo. Nossa, o que eu ia falar isso? Que doida. E virou meme, porque hoje na internet tudo já multiplica que nem dengue. Você pegou, entrou na internet e Ingrid ficou bem bronqueada. E essa brincadeira era feita no SBT, né? Brincadeira do sim ou não, né? Exatamente. Eles estão levando para o Big Brother agora esse tipo de brincadeira, porque caiu na graça do público e realmente são brincadeiras muito mais interessantes. É, é. E que traz essa coisa da afetividade, daquelas coisas que a gente realmente brincava em casa. SBT, desculpa. Não é? Né? Desculpa, mas a cara do SBT, essas brincadeiras aí que fazem sucesso aí, né? E diz que vai ter várias, tá? Ah, é? Vão ter várias brincadeiras baseadas naquelas do Domingo no Parque. Eu não acompanho, Beck, mas parece que o pessoal chato já saiu. Agora parece que está mais legal. Vamos falar disso agora, que sem os grandes vilões, né? Que eram Karol Conká, Lumena e Nego Di. Cada dia tem que ter uma personagem nova aí para gerar polêmica, que a gente sabe que o jogo é feito à base de polêmica. A grande personagem da semana é Carla Dias. Lembra da atriz que fazia Inchalá? Carla Dias ficou no quarto secreto. Ela saiu de um paredão falso. Aliás, bastante gente saindo de paredão falsos. Se você perceber essa semana, em todos os sentidos, tá? Da política à TV. Carla Dias saiu do paredão falso, foi para um quarto sequestro... Quarto sequestro? Quarto sequestro? Aham, entendi. Do quarto secreto. Do quarto secreto, voltou para casa e teve aí a possibilidade de assistir o que os outros brothers falavam dela. Ai, Deus. Amiga do céu. Você aguentaria assistir com seus amigos? Isso que eu ia falar, eu queria muito, Simas. Mas eu queria ver os inimigos. E foi, exatamente, né? Os participantes aí, porque ninguém é amigo de ninguém. O que falavam dela? Ela saiu um misto de chocada com revolta. E o pior de tudo não foi isso, tá? Foi o fato dela estar se relacionando com o Arthur, que é um outro participante. E ela voltou e se ajoelhou para o cara, pedindo para que ele fosse o parceiro dela no jogo e no amor dentro da casa. Gente. Essa reação de Carla Dias, amiga do céu. Gerou tanta confusão. Por que ela fez isso? Ela ficou meio debilitada com tudo que ela ouviu? Não confiou mais em ninguém? Sabemos hoje que faz parte do jogo, porque ela disse que aí ela ia começar a jogar. Só que o fato dela, uma mulher, se ajoelhar para um homem e pedir para que ele ficasse e amasse, gerou toda uma situação aí de militância. Coisa antiga, né? E eu fico pensando, agora estou pensando, pensou você ouvir, né? As pessoas que você julga ser seu amigo, falando de você, é legal porque desmascara todo mundo, né, Bec? Eu não sei até que ponto eu teria coragem. Eu também não, mas deve doer. Sentar em frente de uma TV e falar solta. Deve doer. Eu não ia querer. Ah, não. Melhor não. Se fosse dentro do jogo, tudo bem, porque eu sei que não são amigos, né? Os olhos não vêm. Não é, a gente segue. Mas eu não tenho muito emocional para trabalhar ainda em Rivotril, entendeu? Então a gente ia precisar de uma dose extra. Com certeza. Imagina lá ainda, né? Que pressão que deve ser, né? Para não dizer que a gente não falou de BBB, né? Porque por mais que seja jogo, 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 jogo o tempo todo, ninguém consegue jogar o tempo todo 24 horas por dia, né, Bec? Penso eu e nós falamos disso desde o início. Eu não conseguiria. É a nossa ideia do jogo é essa, que todo mundo esteja aí, chega um momento que a personalidade vai ter que vazar, como vazou dos grandes vilões que foram colocados para fora da casa. Ela deve ter achado que ele era o único legal lá dentro. Então falou, vamos fazer um pacto nós dois aqui, me ame para o resto da sua vida, eu te amo para o resto da minha vida e a gente tem jogo. Está sendo bem, está sendo... Foi tipo assim, entendeu? Aí a Rafa Kalemann, que foi uma ex-participante do BBB, segunda colocada da edição do ano passado, soltou no Twitter. Entendo a Carla, quem nunca foi trouxa? A Rafa Kalemann estava, inclusive, se referindo ao Rodolfo, que está participando da casa agora. Rodolfo é o ex da Rafa Kalemann, para que as pessoas consigam entender toda essa ligação. Agora entendi. Entendeu? Agora entendi. Rafa Kalemann, ex-BBB, está com o ex dela dentro da casa aí, dessa atual. E soltou esse, quem nunca foi trouxa? Pois é. Aí a gente já fez papel de trouxa, né? Vamos combinar. Quem nunca. Que olha... Deixa eu falar para vocês também um negócio que eu achei muito legal, viu? Se virou nos três. Não se virou nos três? Se virou nos três, viu? Olha, a gente conversou com ele, ele já veio aqui no programa. É um baita de um artista, o nosso músico Tiago Giacomelli, ele aqui de Rio Preto. E ele fez uma live muito legal, né? Que foi transmitida quinta-feira. E ele assumiu o papel de vocalista, baterista e baixista. Então ele foi mega criativo, representou aí a vida dos brasileiros, né? O que a gente está vivendo nesse momento, respeitando a quarentena e sendo criativo, né? Bec, você curtiu? Muito, muito. Ele, inclusive, literalmente se virou nos três, né? A gente se vira nos trinta. E foi muito bacana porque a hora que eu vi a foto dele no Instagram dele, aí eu falei, mano, são três Tiagos. Que bacana, porque você imagina. Demorou para cair a ficha, né? Não é? Vamos dar uma olhada no vídeo, gente. Muito legal, Tiago. Um beijo grande para você, viu? Parabéns aí pela sua criatividade, tá? E fica aí a dica, né? Você no final de semana pode curtir a live, outras lives também dentro da sua casa para ficar em segurança. Agora, uma e oito, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Já estou de volta aí. Me diz uma coisa, você sabe por que quem compara vem para a TIM? No TIM pré-top são oito giga de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. Gente, é muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar, estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E, ó, calma que ainda não acabou não, viu? Só o TIM pré-top tem o app TIM mais vantagens com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então, ó, não perca mais tempo, venha para o TIM pré-top e aproveite esse show de vantagens, tá? São oito giga de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu agora? Porque quem compara vem para a TIM? É, no TIM pré-top você tem muito mais que giga. Saiba mais acessando o tim.com.br, tá bom? E, olha, amanhã é sabadão, é dia de acordar bem cedo, porque o Ricardo espera você no Líder S.A. sempre com uma entrevista mais interessante que a outra. Oi, gente, tudo bem? Oi, minha amiga. Tô feliz demais de estar aqui nessa super sexta-feira com você, com seus telespectadores e telespectadores. Bom, eu vim aqui para fazer um convite. Até amanhã, sábado, sete e meia da manhã, venham tomar café comigo, que eu vou bater um super papo com a Nani Gor. A Nani é cofundadora e CEO da Cashin, que é uma fintech. Só que a Nani também tem uma trajetória muito interessante, foi diretora de produto de uma das grandes marcas de roupas do Brasil e fez uma iniciativa muito legal também para mulheres muçulmanas no Catar. Então, nós vamos falar de empreendedorismo, de novas ideias, de liderança e de protagonismo feminino também. Então, todas e todos vocês estão convidados. Amanhã, sete e meia da manhã, venham tomar café comigo no Líder S.A. Até lá! Líder S.A. O Olhado Amanhã. Sábado, às sete e meia da manhã, no SBT. Aí, ó, o Ricardo convidando todo mundo amanhã, às sete e meia da manhã. Ricardo, obrigada, viu? Bom, já tô sentadinha aqui de novo com o doutor Renato para falar a respeito dos tipos de dengue, porque são vários que existem. Mas antes da gente passar os tipos, é bom lembrar que dengue pode matar. Pode, em alguns casos. Né? Bom, a gente... Não é tão frequente, como a COVID, por exemplo. Certo. Mas tem uma mortalidade aí, 1%. Ah, até pouquinho. Até pouquinho. Não vale a pena a gente assustar. Não. Né? Só a gente se cuidar mesmo, porque tá bom demais. Vamos ver agora, ó, os tipos da dengue aí, ó. Tipo 1, 2, 3, 4 e assim vai. Vamos lá. O tipo 1? É assim, no mundo a gente tem 5 vírus da dengue. No Brasil circulam 4, tá? O 1, o 2, o 3 e o 4. Certo. Eles variam a circulação ao longo dos anos, né? Alguns mais, outros menos. Desde o segundo semestre do ano passado até agora, em São Paulo, o estado de São Paulo, tá circulando o 1 e o 2 principalmente, mais de 80% dos casos. Tá. Poucas diferenças, né? A gente tinha uma ideia antigamente de que o 1 e o 2 eram mais intensos. Os sintomas, os maiores riscos, e o 3 e o 4 eram um pouco menos. Mas essa diluição hoje é muito pouca, porque vai tendo de todos e a gente vê complicar um ou outro ou não. Mas o 1 e o 2 são, assim, tradicionalmente mais intensos. Perfeito. E os que mais circulam no Brasil. E doutor, quem pega dengue uma vez, ele fica imune ou ele pode pegar de novo se o bichinho vier? Pode ter dengue quatro vezes aqui no Brasil, né? Você fica imune àquele que você pegou. Ah, ah. Então entendi. Cada um desses tipos são imunizações diferentes. É, por isso que eu falo. A vacina tá tão difícil de ser desenvolvida, a brasileira, que ela não tem efeito. Não conseguiu ainda o efeito esperado. Se levar 50 anos, todo mundo vai ter pegado as quatro. Sim, sim. Só se chegar a outro vírus. Mas o que aumenta de uma pra outra é que sempre a partir do segundo episódio de dengue, segundo, terceiro e quarto, dobra o risco de complicações. Tá. É 0,5% a 1% na primeira vez, que é da dengue hemorrágica. Segunda vez, 1 a 2%. Terceira vez... Vai aumentando. Quatro, segunda vez, até 8% de risco de complicar. Eu vi poucas pessoas que tiveram quatro. Já tem bastante, há tantos anos. Crianças, idosos, tem que tomar mais cuidado? Não é tudo igual? Parecido. E crianças igual adulto. Crianças são bem resistentes a essas infecções. Mas idoso, a questão é quando tem outras doenças. Coração, insuficiência cardíaca, por causa dessas perdas de líquidos. Os idosos aí, rim, pode complicar, insuficiência renal. Então, idosos têm mais risco de intensificar e risco de complicações. Muito bem. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, né, gente? O risco de morte é baixo, mas mesmo assim, ninguém quer ficar doente aí, né? Peguei, o que eu faço? Você falou aqueles cinco dias lá, ficar de olho em casa, se piora? Se está bem, entre o quinto e o oitavo dia, procura um atendimento para fazer o exame para confirmar e sintomáticos gerais. De pirona, pode tomar um remédio para enjoo, né? E quem está coçando, antialérgico. Tá. E soro até os cinco primeiros dias, intenso, né? Soro, água, líquidos em casa. Depois do quinto dia, pode reduzir os líquidos e segue nesses sintomáticos. Se estiver segurando em casa. Eu já ouvi dizer que não pode tomar paracetamol. É mito isso? A gente, então, como a gente estava falando que algumas pessoas fazem a hepatite, aí é bom evitar medicamentos que podem atacar mais o fígado. E o paracetamol é um deles. Quem não tem alergia, de pirona é muito melhor que o paracetamol. Sim, abaixa a febre e acabou, tira a dor, né? É mais rápido, é mais confortável. Quem é alérgico tem problema. Mas a gente sempre deixa o paracetamol para o segundo plano. Isso aí. Querido, obrigada. Obrigada a você. Tá, por enquanto. Obrigada, Bec. Por enquanto eu vou passar ali para o Dani agora, que ele tem mais umas informações agora. Quando a gente acha a larvinha em casa, o que a gente tem que fazer. Ele está junto com o Luiz Alberto Filho, que é gerente da Vigilância Ambiental. Dani, e aí? Bom, agora a gente vai aprender a lidar com os mosquitos, começando aqui do criador. Eu queria mostrar um exemplo aqui, olha. Com esse vasinho aqui, quando a gente rega ele aqui, com toda boa vontade do mundo, olha o que acontece aqui embaixo. Acumula água. E como que a gente pode fazer então para eliminar esse criador, para não gerar nenhuma larva do Aedes aegypti? É, na verdade, esse prato, que a gente chama de pratinho pingadeiro, ele vai acumular sempre essa água aqui embaixo, isso aqui é perfeito para o mosquito. Certo. A gente, quando você tiver, o ideal é não utilizar, ou se puder colocar areia, né, que não deixa a superfície da água em contato, porque o mosquito não consiga colocar o ovo diretamente. Se encontrar a larva num pratinho desse, ele tem que ser descartado ou num terreno com terra, ou num concreto. Nunca jogar isso num ralo. Isso. Nunca jogar isso num ralo, né, porque ele vai entrar em contato com a água. E aí não vai adiantar nada, porque também se prolifera na água suja também. Agora esse aqui, ele não deixa essa água escapar aqui, olha. Ele vem aqui e vai ficar preso aqui num recipiente aqui, olha. A água, ela não fica amostra. Esse vaso, ele tem um compartimento fechado, né, então essa água, ela é drenada pela planta sem ter contato direto aberto. Então esse vaso aqui é o ideal. Você consegue manter a sua planta sem ter essa água exposta para o mosquito. Bom, aqui nós temos água sanitária. Água sanitária é indicada ao combate? Sim. Quando o morador, ele fizer a vistoria na sua casa, se ele encontrar um lugar, um recipiente com o mosquito, onde ele não consiga retirar, como no caso do vasinho, ele tem que fazer o tratamento. Então pode ser com água sanitária, com cloro ou até com detergente. Achei o mosquito, o que eu faço? Olha, a primeira coisa é tentar eliminar essa larva. Se você encontrou um criador, você precisa eliminar, tirar. Se for um recipiente fixo, tem que ser tratado com produto químico. Então ou uma água sanitária, o cloro ou detergente. Se for um recipiente que você consiga eliminar o próprio criador, aí você descarta essa água e coloca esse recipiente na embalagem do lixo. No ralo, por exemplo, que eu não tenho muito acesso, o que eu posso jogar lá? O ralo pode ser usado água sanitária, duas, três colheres de água sanitária, você já resolve o problema. Mas e se for um ralo, por exemplo, grande, que tenha bastante espaço, o que eu posso fazer? É muita água sanitária. Sim, na verdade, é muito utilizado aquelas grelhas de captação de água de chuva. Pode ser usado cloro de piscina. Ou fechar essa parte com uma tela ou até mesmo se puder com pedra, né? Não deixar essa água com acesso ao mosquito. Hum, entendi. É, bom, e aí então, quando que eu posso fazer uma denúncia para a prefeitura? Quando, por exemplo, assim, eu acho que eu já estou fazendo a minha parte, que dentro da minha casa não tem nenhum criador, aí eu quero ainda fazer uma denúncia porque eu estou achando muitos mosquitos por aí, por causa de um terreno baldio, por exemplo, ou então os meus vizinhos que eu estou desconfiado. Tem algum canal? Tem, o morador que ele estiver encontrando muito pernoongo, ele está achando que tem muito mosquito na casa dele ou ele já imagina que tem próximo à casa dele um criador, ele pode ligar no 0800, né, da prefeitura, 0800 770 5870, ou pelo próprio portal da prefeitura, ele entra no site, ele também tem esse acesso, né, esse telefone, e ele denuncia, essa denúncia pode ser anônima, ele não é obrigado a se identificar, passa no endereço certinho, coloca a localização, o pessoal vai até lá e faz uma vistoria. Só lembrando, a dengue mata. Sim, a dengue mata. Então é preciso estar atento a todos esses cuidados. Muito obrigado, Luiz Alberto, por todas as suas explicações, você fala muito bem, e aí a gente espera que consiga ter esclarecido as dúvidas das pessoas ao combate à dengue e eliminar os criadores. Eu que agradeço. Mira, é com você. Obrigada, Dani, obrigada, Luiz, valeu. A gente decidiu fazer essa pauta aqui por conta daquilo que eu te falei, a gente está com muitos casos aqui de amigos nossos, né, gente da TV, parentes e tudo mais que estão com a dengue. Nesse momento, é importante que a gente se cuide no geral, né, para que a gente não tenha nenhuma gripe, nenhuma dengue, nada que possa confundir com os sintomas de covid, a gente tem que estar com a nossa saúde bacana, legal, em dia, né, porque começa a tossir, começa a ter uma febre, você, até você descobrir se é dengue, se é covid, se tudo mais, e é isolamento, e é preocupação, e é família, né, que se envolve. Então, por isso também, tá, fique atento aí a todas as aguinhas da sua casa, vai lá agora que acabando o programa, vai dar uma olhada no seu quintal, vai dar uma olhada em tudo, porque só na hora que a gente vai lá fuçar que a gente acha. Renato, obrigada mais uma vez por ter vindo, valeu pelas informações. Lembrar, abril tá chegando, campanha da H1N1, vacina. Ah, verdade, a gente vai dar uma pautinha sobre isso. As outras doenças continuam. Continuam, infelizmente, a gente tem que se cuidar, né. Bec, obrigada, querido, mais uma vez, até sexta-feira. Até, obrigado vocês. Valeu, gente. E ó, vocês de casa continuem se cuidando, hein, vocês falam, ai, adoro você, Miri, adoro você, então por mim aí, pela sua família, por todo mundo, fique em casa, tá bom? Bem quietinho. Agora você continua na programação do SVT, que tem esporte pra você, tá bom? Um beijo grande, bom final de semana e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma